Agora chora, chora, chora Vai se tratar garota, sai da minha porta Rasgou minhas mãos, queimou doce bola E eu tava de ponte Ela passou, eu falei psiu, ela me olhou Aí fluiu dentro do quarto, nação a mil Mó percussão, mano que pariu Vivendo na onda da planta, ela com cara de santa Sem você eu não sou ninguém Já tentei procurar, não tem No macete tu vai além We gon' be up all night, the decaf You say I'm a tall dog, guess I'm a giraffe If you wanna say, baby use the knee pads Ficky with the stinky, baby, give me kitty, kitty Killa, western side, killa Peitinho pequenininho, da bunda grandona Peitinho pequenininho, da bunda, bunda grandona Vai saca a cavalona Vai saca a cavalona Vai saca a cavalona Pode botar, pode botar, pode botar Vai rebola a trava e faz de um jeito que nem Vai doidinho pra ver o seu piscina no peito Vai E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Toma, 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 toma Então lança a tremidinha, vai, treme, vai, novinha Então lança a tremidinha Cada hit na favela vai, é um terreno Que coxinha, que rabão, baita, baita Pachá, roxa, cubiçada, rainha, vazio que são Várias posições maneiras que aprendeu lá no passado What's your sign? I'm a cancer Body built like a dancer Shake that ass, throw the camera If he a dirty bitch, then throw him in the hamper Now rock, 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 Vou colocar, colocar, colocar Vou colocar na minha perninha Vou colocar no seu, vou, vou, vou Vou colocar no seu, vou, vou Sabe que faz dois dois malotas da favela Com gostei de quero mais Bola pro pai, pra não vim a mais Esse ano, esse ano Pelo, plano, 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 plano Vim a mais Esse ano, esse ano Pai, pra não vim a mais Não sou uma braba Eu te, eu te pego de frente, DJ Pega de lado, toma, 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 toma Toma sequência de vácu Vácu, 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 vácu Vácu, vácu, vácu Vácu, vácu, vácu Vácu, vácu, vácu They tell me I'm so humble I say I'm turning red They let me lie to them And don't feel like they leave this land They give so much to me I'm losing touch, get me Served on a silver platter As for seconds, please just let me They tell me I'm a god Tropa da Curi Coro, coro Tropa da Curi A tropa da coronela Embarajado de goque, ela joga na cara De trem abusado, ligando pra nada O PTZ que te come, te deixa molhada Te dá uma sarra Ele quer sair comigo, ele quer sair comigo O pente alongado, cabelinho colorido Oi, ele quer sair comigo, quer sair comigo O pente na cintura e o cabelinho colorido Ele é bandido, bandido, bandido Espirro lança, cachorro da barroa Espirro lança, quem tá afim de danar Ei, Serpinho, espirro lança Desce rebolando, teu corpo na minha cama Fiquei preparando, tô da minha citando Hoje eu tô gostando, só vem rebolando Fiquei preparando, tô da minha citando Hoje eu tô gostando, só vem rebolando Vem rebolando, vem rebolando, vem rebolando Lá, 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 se rebolando, lá, se rebolando Mas nem Gonzaga, essa ranhada, me aloca o fuzil na bandolinha Joga, 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 joga Gostado, você sabe muito bem Que eu gosto desse safado De mochila e de radim Com o cabelo dispassado E pra ele nós vai embaixo Nós, 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 nós vai embaixo Pro barca nós vai embaixo Nós vai embaixo Eu sabe muito bem Que eu gosto desse alombra Do de mochila e de radim Com o cabelo dispassado E pra ele nós vai embaixo Nós, 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 nós Acabou a água Toma banho de leite Acabou a água Toma banho de leite Leite cat Toma banho de leite Leite cat Passa como da primeira vez Taca, taca, taca Taca a raba em mim Taca, taca, bala em mim A bola lenta Me liga pra sair da bad Mas eu não caio nesse macete Eu sou pura louca mesmo Deu pra lá, nós tá fudendo Toma banho de leite